Só uma merda aqui pra pausar, porque a batalha de emboscada já começa começando, né? Mas era uma batalha de emboscada contra os homensferas aí. E vamos ver qual é que é agora, né? Porque eu pausei assim que apareceu as unidades aqui. Aparentemente são dois exércitos. O Malagor está no segundo como reforço e aqui é um full stack. Ok. Como que eu vou fazer pra galera não morrer insta aqui? O cara tem... É, o Lular é complicado. Vamos ver. Aqui é a cria do caos. A cria do caos... Vocês podem lidar aqui. Aqui eu vou mandar vocês pra cá. É melhor mandar você tão mais perto, né? Tá, aí você... Meu agente nomado, vê que pode ter também na cria do caos. Essa galera aqui da frente eu vou tentar ignorar. Você vai trocar a porrada com o Charma deles, pra ele não soltar magia na gente. Nagashi vai vir aqui pra trás. Batendo essa cria do caos. Você pode atirar... Aqui mesmo, pro red que você tem aí. Arqueiro eu vou virar todos pras crias do caos. Tentar machucar elas aí um pouco. Meus abutri... Não tem nenhum voador lá, né? Infelizmente. O mal agora é voador. Eu posso segurar vocês pra pegar ele depois. É... Guerreiro de esqueleto. Você vai ser bucha. Então... Fica desse lado aqui. Meus fantasminhas. Vamos... Ficar aqui pra flanquear os caras aqui. Piqueiro. Vai vir nessa cria do caos aqui. E o outro nessa daqui. Na verdade precisa de alguém que venha aqui nesse rebanho de gores, né? Nagashi vem pra cá. Eu vou invocar aqui um... Carniçais da cripta, só pra ajudar a gente. Eu acho que eu já vou puxar os caras aqui da... 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 Quebriando, né? Não para. Pra dar uma força. Essa magia que tira munição é complicada dos caras. Eu acho que tira a gente. Ok, arqueiros, pegamos Até salvamos o arqueiro aqui agora Merchileiro é pro último não é mesmo Não há muito o que fazer quanto a isso O chama deles tá apanhando bastante já Daqui a pouco o Malaguar tá chegando aí também Arqueiros, tenta sair daí enquanto a galera briga Ok, arqueiros, tenta sair daí O que fazer isso é que faz isso? Vou pegar aqui um grupo de cavaleiros Pra ajudar os gueros esqueletos que estão brigando O que fazer isso? 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 Sai daí, sai daí, sai daí Meu esqueletinho foi de como se bebe Não tem problema Matou ela aí já? Então vai pegar o Malaguar agora Malaguar tá vindo lá do fundo do mapa Passaram vergonha homem, isso era Vergonha Bateram muito quando a gente tava com a penalidade Mas agora já era A penalidade emboscada embaçada O que é que eu solto aí velho? Não tem problema Você pode vergonha homem, ele pode vergonha ali Sentê-lo É um erro Não dá para perseguir aqui que um solo está dando não Tinha querido o Carlos voltando ainda Eu não gostei Ai? Acelerar aqui enquanto o povo persegue Esse piqueiro que está lutando bravamente para não morrer Mas já se foi Esse piqueiro que eu não vou deixar morrer não que já está bom de morrer gente Quanto tem aqui ainda? Zero Só umas tropas lixeiras aí, dá para recrutar rapidinho Vamos pegar a reposição aqui Vamos lá 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 Aniquilador de Azur É mais difícil ser arrogante quando a lâmpada do inimigo está na sua garganta Conquistou vitórias por Zelfos nobres várias vezes Lidando-se mais sim com a outra garganta do Zelfos nobres para Michel Temer e o seu exército Bastão proibido Esse artefato de mármore com fio de ouro pode sim invocar os ventos na magia, mas em detrimento do seu usuário Restência feitiço mais 10% e habilidade bastão proibida Ganha o Corsair Infernal, que é o cavalo que voa E a carruagem de cadáveres para Michel Temer Dryka morreu, nem estou vendo ela, mas já fico feliz de ver saber isso Coletores de Caveira Creu costumava coletar caveiras para o trono do seu antigo mestre Agora ele adiciona elas ao exército do grande Nicromancer Ganha acesso à legião condenada Ganha experiência de 100% ao estar contra as forças do caos para todos os exércitos Água empestada vai ter rebelião Tá O que eu posso pesquisar aqui agora E aqui pode aumentar ainda mais a experiência de unidade para todos os exércitos Mais 100%, é bom Arkan Eu acho que eu vou mandar você pro despertar Enquanto eu fico com o arco na água Mas eu vou utilizar o despertar aqui agora que dá Esses caras estão tentando vir aqui, mas eu não vou deixar Minha maldade não é maldade E aqui vai deixar a gente recrutar agora as unidades de piratinhas Porto da Poça do Mundo Esse porto resistente fica na boca do grande oceano Qualquer um que arrisca cruzar esses mares encontra os mortos Desbloquear tecnologias Minha renda gerada por porta de toda facção Ok Bom Aqui não tem muito o que se fazer Eu já tenho o Manfred aqui se virando sozinho O Crell também tá por perto, o Nagashi tá por perto Mas eu vou mandar você pra lá na arca Atravessa aí Atravessa aí e vamos resolver a treta lá da Lustria Que isso? Isso aqui não tinha até ontem eu acho Mas parece interessante Ebon Roach O que que é Ebon Roach? Roach é tipo vestimenta se não me engano Deixa eu ver Roach Forjada E Ebon Ebanot Então armadura forjada de Ebanot É Maior de seu número O Arcai A guarda de elite de Nagashi É Fundiram Os mais poderosos dos herdeiros de Pitra É Com essa armadura forjada de Ebonot Para canalizar a magia do mundo Para suas formas amaldiçoadas Armadura mais 32 Resistência feitiço mais 20% E resistência física mais 10% Boa Michel Tamer O Ink tá vindo pra só também Pior que não Sim Empeque as tombs Sim Empeque as tombs Uh Isso aqui é bom aumentar o alcance de efeito da magia Aqui vamos colocar Armadura Nagashi O que que temos para reanimar aqui? É agora liberou outro grupo de piratas né Pra gente reanimar Pô Eu vou pegar Um piqueiro que eu perdi Hum Nossa eles tem menos força de projecto do que o arqueiro dos reis da tumba Usando uma pistola Dessa eu não sabia Então vou ficar com o meu arqueiro mesmo Obrigado Quem que é melhor entre vocês? Né O guerreiro dos reis da tumba também é melhor Pega esse guerreiro de Nerekar aqui Falta um slot O que foi que eu perdi a artilharia né? Pega um desse cara aqui Ele atira em movimento né? Vai ajudar O que é melhor Você me atacou? Agora aguenta amigão A gente deu a chance ainda de lutar emboscada aí, você tinha tudo pra ganhar Ahn Ataque de magia Residência feitiços Já tem ataque de magia Você também já tem Então vou colocar pra minha guarda De negar x erva Por que essa guarda se chama retecor? Pelo nome e ela Ou enfim Audacioso Esse indivíduo é irreverente diante de situações que fazem com pessoas normais hesitarem Evolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas E ganha-se mais 5 Bônus de vestida mais 5% Livro de Ashur Envolta em pele de dragão ancestral Esse tom arcano contém grandes conhecimentos sobre a congeração e subjugação de feitiços Reserva de poder dos ventos de magia mais 25% quando aumentando Ok E aí Frit, boa noite Agora a gente liberou umas coisas interessantes aqui, ó É... É o reino das almas para as unidades de rei da tumba seria muito bom O que a gente ganha aqui? Nossa, golpe mortal para as infantarias de Nagashizar? Aí eu gosto, hein Vingança de Nagashizar Os sentinelas que esperaram há muito tempo na sua fortaleza É... São melhorados mais uma vez por seu mestre Para marchar... É... Com a sua melhor forma das tropas A gente vai ganhar aí, golpe mortal 10% de essência global E mais 15% de dano de arma Para as infantarias de Nagashizar aí Que é basicamente o que eu estou usando no exército dele O livro é item Aí fica aqui, ó É um talismã Infelizmente só posso usar 1 Mas eu acho que dá para você deixar com os outros... Com os outros mortais, mas eu não tentei Não sei se você pegar outro livro dá para eles equiparem Porque em teoria daria Olá, Malagor Tchau, Malagor Por favor, não volte Matador de Passarinho O violador foi violado Derrotou o Malagor O Mal presságio Ataque corpo a corpo Mais 10 Altar contra 1.000 feras Liderança mais 4 Preserve do Senhor Agressor confiante A confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque Com suas vitórias em várias batalhas ofensivas Dimensão da hora de liderança Mais 10% ao atacar Liderança mais 2 ao atacar Mestre das Feras Esse indivíduo tem uma força de vontade tão implacável É capaz de domar até as criaturas mais ferozes Com suas vitórias sobre os homens feras Várias vezes Liderança mais 5 ao atacar com os homens feras Isso que a gente já tinha Elite também Malagor já era A espada da batalha A espada da batalha é uma arma desgastada Embora seus diversos donos sempre observam O quão fácil é empunhá-la Ataque corpo a corpo mais 3 Força da arma mais 4% Ufa, haja coisa para ganhar no turno, hein? A espada da batalha Servante da batalha Vamo ver, ó Vou tentar pegar outro livro aqui Pra ver se eu quiser equipar Deixa eu ver qual que eu quero pegar Esse aqui buffa os heróis que estão no exército Dando resistência física E buffa construtos Eu não estou em um muito construto ainda Então não compensa muito agora não Vem divisão de campanha Exilio Aura de liderança Espreitar para escorpião da tumba Infelizmente o escorpião que eu tinha com a arca morreu Aura congelante para zumbis E ganha a maldição dos anos ali a magia Pode ser interessante colocar com o Manfred isso daqui Mas deixa eu seguir aqui Esse aqui Tira perda de vigor de cavalaria Meio nude para a gente Dá mais velocidade para infantil e esqueleto E carruagem Tá Ataques causam efeito parasita espiritual Sugando pontos de vida E aumenta E tira a reserva de projevento de biga Tá Sétimo Aqui é buff para os fantasmas É o sétimo acho que eu vou pegar ele Regeneração para quem estiver usando o livro Cara eu acho que eles não tem tem que botar buffando em nada específico Ah não tem sim Mas só buffa as magias que ele tem acesso Eu acho que eu vou com esse sétimo aqui mesmo Pegar ataque de frio mortal Vamos ver se ele consegue usar aí Eu quero esse livro Vamos deixar esse segundo livro para o Arkham Será que ele consegue usar? Acho que nem aparece para ele Acho que nem aparece para ele É Só pode ser equipado por Nagashi Ok agora eu já sei disso Vamos Ah merda tem nove livros para escolher e só posso usar um né Tudo bem Faz parte Bom meu herói pode colocar para ele mais armadura Aqui agora eu posso colocar essa aqui que vai liberar uma habilidade de exército aí O enxame apocalíptico Agora aqui é o obelisco negro E o que a gente pode pegar aqui? Dá para pegar outra guarda de Nagashizar E mecanismo morte Esqueci esse bichinho O negócio que eu coloquei que buffa espectacles pega ele né eu acho Pega Então vamos recrutar o mecanismo mortes Vai ter aura de cura de Nagashio e aura de cura do prison mortes Quero ver quem morre Perdoa com essa galera Neferatas Estamos chegando perto do Carinha para pegar coroa de volta né Estão chegando perto do Carinha para pegar a coroa de volta né Marque Sim meu senhor de morte É uma catapulta seria útil aqui se eu não tenho artilharia Onde está Ashrag? Está lá no Império Onde está Ashaq? Por hora, já que você não tá atacando ninguém aqui, que a gente fez paz com os carinha, vamos melhorando seu exército. Tira um ser humaninho desse aqui. Vou pegar, acho que uns Ushabit pra ajudar, velho. Agora, eu adoro quando tem tanta unidade pra você usar, assim, que eu fico até tonto. O que eu quero recrutar, velho? Pega um Ushabit, que a gente juntaria. Tira um esqueletinho. Se é bom pegar um Bone Giant, ele é anti-grade pra derrubar os lagartos, seria bom. Eita, seis turnos parados aqui, né, não é um problema. Mas se der pra recrutar, teremos um anti-grade, mas muito bom aí pra brigar. Vou pegar mais um Ushabit. Creal. Você não precisa mais ir pra cá, Creal já foi resolvido. Vamos voltar pra cá que vai ter Rebelião em cara que é Asgal. Vou levar a joia, aumentar o dinheiro. Luthor, vamos colocar o negócio de crescimento e o dinheiro. Luthor, Harkon. Pode pegar mais um desse e dois anti-grandes. Só pra ajudar elas a defender aí, ou despertar. Esse rito ajuda a gente a desbloquear as habilidades de exército que a gente vai ganhar. Então dá pra você usar as três habilidades, fazer o rito e ver elas... Ignorando um pouco o cooldown que a gente tem. Beleza, gastei todo o meu dinheirinho. Beleza, gastei todo o meu dinheirinho. Beleza, gastei todo o meu dinheirinho. Sim, a tecnologia do Luthor, você restaura a mente dele. Tô pegando a primeira que aumentava a que eu vou ler agora, na verdade. Essa daqui. Negociador da morte. Tão frio para negar a emoção como ele é, Creal irá desafiar o mais forte dos inimigos para provar seu mérito. Grande experiência de unidade, mas 100% para todos os exércitos. E aí agora, se a gente vai liberar esse daqui. Qual é a definição de loucura? Tem que fazer essa... Você tem essa tecnologia aqui para restaurar a mente do Luthor. O que é isso aqui? Ah, é outra habilidade que eu tenho, né? Aí quando o olhinho tá aceso é o que a gente pode usar. O que é esse é o design do meu Lorde? Estranho! Só que eu não gosto de vocês, eu vou matar você. Os caras só servem para ficar atrapalhando a gente, velho. Sai foda daqui. Piratinha, fuleiro. Black Tower. Black Tower. Acho que eu vou até vir para cá, que eu vou pegar essa caveira de 20 mil aqui, velho. Isso se o Nagashi ganhar 20 mil, né? Tem facção que é nerfada nesse ponto, vamos ver. Ele tá falando que bufa... Ah, mas acho que é só no nível de recrutamento. Mão direita de Nagashi. O primeiro e mais leal dos seguidores do Grand Necromancer. Fica ao seu lado mais uma vez. Assim está escrito. Nível de recrutamento é mais 3 para guerreiros de Nerekara. Cavalaria de Nerekara. Lobos terríveis. E espectros malditos para todo deserto da facção. Bônus de vestido é mais 12 para carros. Carruagem de Nerekara. Capacidade de reserva de poder dos ventos de magia mais 15. Vida mais 10%. Atributo Flanco Devastador para as carruagens de Nerekara. Irenas. Ok. É, mas o Nagashi não é Tomb Kings em teoria, né? Então... Vamos pegar para ver. Sim, meu senhor. Agora é o tempo. Expandre as portas de Sylvania. Esses portas de Sylvania. Vamos pegar uma catapultos aqui. E eu cerco eles no próximo turno. Vou pegar esse aqui para aumentar o negócio de Shabit também. Aproveitar. Temos mais um turno paradinho aqui, hein? Eu vou tirar esses dois pequenos bostos aqui. Que eu posso pegar agora o guarda de negatizar a Bel Prazer. Então, dá licença. E assim o exército vai ficando ridicularmente ridículo. Esse bichinho aqui, eu acho que é tipo um... Como é que é o nome daquele bicho? Fantasmórbido, brilhante. Alguma coisa assim, né? E tem um negócio a mais aqui. Um debuff de pedra dimensional. Eu não sei se você conta como fantasma. Eu acho que não, né? Eu posso olhar aqui. Mais fácil. Agora tem isso. Ele não conta. Morgast conta. É, então fica meio merda. Mas esse aqui conta. Esse bichinho aqui. Então, ele tem que deixar no exército. Poderia pegar um gigantão também de ossos, né? Três turnos. É, por que não? Mas não. Se bem que eu não tô bufando esse cara no exército, então... Tem esses arqueiros aqui, tá... Esse pai, acho que eu vou tirar daqui a pouco. Ah, é aqui que libera eles. Então, faz isso daqui. A Câmara das Urnas. Espíritos perigosos são presos nessas câmaras. E armados com intenções vices. Crel, a rebelião apareceu ali. Matcha. Inclusive, cadê a... Legião Condenada que você falou que ia liberar? Ah, tá aqui. Pegando o lugar desses caras aqui. O que eles fazem? Tem Guardião, Frenesi. Antifantaria. Tira a resistência feitiço dos caras. Ok. Luthor, a gente poderia começar a atacar esses caras aqui. Da companhia oeste de Indy. Mas... Vamos esperar o Arca chegar desse lado. Porque eles têm seis povoados e eu tô vendo dois full stacks só na minha cara aqui, velho. A gente for pra cima dele vai ser meio complicado. Ele não tem aliado, pelo menos. Mas ele tá com... Acordo comercial com todos os lagartos, velho. E eu acho que o seu exército não aguentaria pegar esse aqui, velho. Com esse exército aqui. Então é melhor a gente não arriscar agora, não. Vamos liberando outras coisas aqui, né? Eu preciso de level 2 pra liberar os atiradores de convés aqui. É, tem dois cadáveres inchados só. Contar um exército de pirata de respeito pra ele, pra poder ficar na água aí, causando. Ir lá pro outro canto do mundo, atacar um povoado e sair fora. Olá, Vlad. Olá, Vlad. Milagro nessa campanha, o Vlad já não tá engolindo o Império, né? Inclusive, tem porrofe depois que eu tenho os menino vassalos também, hein? Dormiu aí em cima, né? É quando eu declaro a guerra no As-Hagla, acho que eu acordo. Afeto os inimigos todos, caramba, esse aqui vai ser morcego pra cacete, hein? Afeto todos os inimigos do mapa, bagulho? Malouco, hoje todo meu corpo está doendo, velho. Simplesmente não dá, velho. Treinei perna hoje, agora está com o braço doendo, abdômen doendo e perna doendo. O braço ficou doendo na quinta, aí ontem ficou doendo abdômen e hoje está doendo perna. Galera de cara com oito pigaixo que morreu ali, hein? Galera, você fala que você viu que apareceu ali? Vamos ver se o Nagashi sabe ser pirata. Enseada pirata oculta. Enseadas piratas são alguns dos lugares mais sorrateiros do mundo, onde a riqueza de bandoleiros encontra refúgio secreto e proteção feroz. Parece que hoje é o seu dia de sorte, pois sua atalaia no Sexta Gávea avisa que encontrou uma pequena caverna insular, onde há um navio negro atracado. O navio pertence a uma infame frota de piratas vampiros e há marinheiros zumbis carregando balões de tesouro para dentro da embarcação neste exato momento. É uma oportunidade de obter uma bolada, mas não espere que esses cães do mar, desvivos, abram mão de tamanha riqueza. Eu não espero, eu vou pegar deles. Ah, um pouco abaixo não vai lutar. Só quero tesouro. Me dê. Ok, Nagashi não é nerfada, né? Tarismando a preservação. A gente tarismando a preservação, qual foi o portador e a capacidade de resistir a ferimentos fatais. E sem ser global, mais de 16%. A encerra pirata servia de depósito para enormes porções de tesouros e itens bombados dos quatro cantos do mundo. Mas chegar até lá não era fácil. Quando o almirante vampiro, o leme do navio negro, viu você chegar, não pensou duas vezes. Convocou uma horda de tripulantes e criaturas sombrias para a batalha. Após derrotar os flibus teres mortos-vivos, você saqueou o navio e a caverna oculta. O resultado é de uma gorda porção de espólios. 20 mil tesouro. Você não é ele. Outra coisa que é muito bom também, é que essa evacuação do Nagashi, ela consegue recuperar em alto mar. Né? Vamos colocar pra você agora... Um Fausto Guerreiro de Nehekara, né? Que você já buffa eles um pouquinho aqui em cima. Esse daqui. Esse daqui. Então, vamos buffar eles mais. Esse daqui. Dar mais armadura para eles. Os planos escutores. Os planos escutores. Os planos escutores. Meu mestre vai voltar. Nagashi, estamos com um slot livre aí, hein. Vamos pegar a Galbaraz aqui. Não sei se tem alguém aqui, acho que não. Vamos fazer isso aqui, level 2 A câmera das aparições O texto é o mesmo Na descrição de baixo ali E vamos recrutar Aqui Vou pegar esse aqui, eu quero ver como é que eles são Enquanto eu não libero as outras coisas Aqui vamos colocar Resurrecto Litânia e Sombria são enunciadas Resgatando os soldados abatidos Dos Reis da Tumba Para uma imitação trepitante de vida A gente vai ganhar aí uma habilidade para curar agora em volta Além das outras curas que a gente já tem Neferata Tem um pessoalzinho considerável aqui, viu Você tem uma infantoria boa para brigar com eles aí Esta noite Vamos pegar a coroa Não está aqui ainda, mas a gente vai chegar até lá Vou tirar Neferata do cavalo Para ela poder ajudar a lutar na muralha Se precisar, né Você não tem nada Deixa eu ver se tem uns itens para você aqui, inclusive Time to die Time to die Time to die E a armadura Peguei um escudo imperial aqui que a gente nem pode usar Essa desgraça E a armadura eu vou ficar devendo, hein Já tem essa do apostador aqui, pode ser, vai Vamos botar essa bandeira aqui Isso aqui para aumentar os ventos de magia E acho que é isso Bandeira de velocidade Vamos colocar para Neferata Inabalável Eu ponho para a heroína E bons contra grandes Coloca com a nossa Guarda de Nagashizar Vai dar um trabalhinho, mas vamos lá Vamos atacar desse Cantolas aqui Pode acertar os Orgs grandão ali, que eles são chatinhos Deixa eu colocar uma galera aqui Por que? Tem nada ali Vampire Precisa Rápido! Entendido! Eu não vou cair! Eu não vou cair! Também não tem nenhum arqueiro focando em mim! 500, vamos! 300... Beleza! Próxima! Aqui vou mandar um penduluzão da massa, espero que não exploda! Perfeito! E um ataque perto, já que eles estão indo para cá! Perfeito! Ele já chega aqui mansinho! Espera, os caras vindo aqui fora! Com licença! Com licença! Implica! Amém! É claro que o cara está abaixo de 50% Não posso curar você porque você está na muralha, amiguinho Você morreu Dá um beijo Olha o coração sem partida Ainda não Está quase Sai dai que ativaram uma torre ali Está perigoso Nós somos a nova ordem Joga esse inimigo debilitado para dar um debuff neles O bicho está foda Agora ele fica com zero e já está crua para a culpa Não 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 Atirem Não 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 A chama deles está quase morta Deboof já já caminha E se tu ganhar torre, então sai fora Parece que tem uma ainda em algum lugar O Zumbi está para fazer peso aqui Deboof usando a massa Nós somos imortais O Zumbi O Zumbi Entendido Eu estou em seu nome Vamos! Vamos ser bem quietos, caso você gostaria de usar aquilo lá A verdade é que todo mundo vai lá brigar com os arqueiros orcs e os caras são embaçados Mais um zumbi para a galera aí Eu irei Noble of the night Quem tem teia? O que? Não surgiu essa teia, eu matei o mago Ué? Uma luta Uma luta Uma luta Uma luta Uma luta Vocês vão correr pra cima Aqui não vai dar pra usar, eu acho Acho que ela vai ficar na ponte e voltar Não, passa Não sabia muito que passava Então, ótimo Estava correndo nesse corredorzinho Vou deixar meus morcegos em paz Puta que era chato Pode tacar, esses aí tudo de uma vez não Beleza, foi uns 5 primeiros pra ameaçar Depois o resto vai Umu, umu, umu Usa Bleed them At once Eu vou te ajudar a pegar uns Trolls ali depois. Os bichos ainda estão lutando seriamente, não ironicamente. Estavam bravamente os zumbis, agora deixa que os caras sumem aqui. Ae... Bom...